E eu quero também de todo o meu coração que o Teu vento sofre aqui na Tua igreja Sopre sobre a vida do meu nome e da minha irmã A Deus, porque nós também queremos experimentar tudo aquilo que o vento pode fazer na nossa vida Pai amado e querido, que o Teu sopro venha mudar a nossa igreja Que o vento do Espírito Santo, aleluia, venha mudar a trajetória da Tua igreja Transformando vidas neste lugar, Senhor A Deus, aleluia, que nós maridos sejamos maridos melhores com o vento do Teu Espírito Santo Que as esposas se tornem esposas melhores, aleluia, com o vento, com o sopro do Espírito Santo Sobre a vida delas, que os filhos que aqui estão também sejam transformados, aleluia, se tornando filhos melhores, aleluia, com o vento do Espírito Santo Sobre a vida de cada um deles aqui nesta noite Meu Deus e meu Pai, que nós sobreros da Tua seara, sejamos sobreros melhores com uma rachada de vento sobre a nossa vida Agora, 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 aleluia Que todo o Teu povo, Senhor, aqui, Senhor, nesta noite, receba deste vento Aleluia Aleluia Porque não queremos ser o mesmo, queremos mudança de Deus, Pai Na nossa vida, na igreja, já, Pai, sopra também Sobre Zapirativa, sopra sobre o prefeito desta cidade Transforma a vida dele pelo poder do Espírito Santo Meu Deus, que o prefeito desta cidade seja um homem Que viva também na direção do Espírito Santo Para que possamos experimentar a mudança que tanto queremos em Zapirativa Aleluia Sopra o Teu Espírito sobre Zapirativa, meu Deus Que que haja prosperidade, que haja crescimento, que haja desenvolvimento Aleluia Que o povo de Zapirativa, meu Deus, envelhe o Teu vento Aleluia Sobra sobre o Brasil, meu Deus Feito sobre a corda da nossa nação Eu creio, Pai Que no Teu vento Fiei fortemente Infecuosamente Sobre o Brasil Haverá mudança na nossa pátria Aleluia Meu Deus da glória Em nome de Jesus Em nome de Jesus Que ninguém saia daqui, Senhor Aleluia Sem este vento Meu Deus, é o que eu te suplico agora É o que eu te imploro agora Meu Deus da glória Chega Chega, Senhor De entrar e sair por essas portas E vivendo a mesma vida Vivendo as mesmas coisas Vivendo os mesmos pecados Pai, chega Nós damos o basta Nesta noite Nesta noite Amém. Sinta o vento nesta noite, vem vento, 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 vento. Vem vento, 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 vento. Vem, amor, vem, amor, sopra do meu irmão, sopra da minha vida, sopra do meu ministério, sopra da minha família. Sopra da igreja, sopra do meu Espírito, sopra da minha vida, sopra do meu ministério, sopra do meu ministério, sopra, sopra, sopra. Sopra forte, Espírito Sopra como um dia de Pentecostes, Espírito Enche esta casa, Espírito Venha ver-me ver gozo Venha ver-me vermente sombra Sopra nesta casa estima Venha ver-me 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 ver islay